E aí, galera, dos protéticos, beleza ou não? Ó, curte o vídeo aí, hein? Vocês saem aqui hoje, como é que é a segunda-feira de vocês, né? Pensa? Segunda-feira? Você sai de sua casa, de boa, de manhã, né? Tranquilo, pega só o seu carro, né? Tá indo, todo feliz. Aí chega perto do quê? Ou você pega sua moto, né? Aí, de repente, você vê um cara fazendo uma cagada, dando uma seta e não virando. Aí você fala, ó lá, ó, merda. Mas você vai fazer o quê? Você tem habilitação, né? Você tá ali no serviço. Só que o que acontece? Você vai chegando no serviço, vai vindo aquela coisa. Puxa, né, hoje? Cara, não é possível, o patrão vai estar daquele jeito. Escuta o que eu tô falando. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu não sei como que ele consegue, velho. Tirar a gente do sério. E a gente tá aí, feliz. Rapaz, chega lá. Pensa. Você entrou. Entrou no laboratório. Virou. É, eu vou lá conhecendo, né? Você fica de cara. Pra que isso? Pra que ele fazer isso com a gente? Fala pra mim. Cara, você só olha. Você só olha. Você só olha pra ele. Parece que um dia olha, ele consegue. Acabou o seu dia. Acabou o seu dia. Rapaz, você já vai. Você já vai lá de sua mesa. Você já senta lá. E você fica lá daquele jeito, fazendo alguma coisa. E aquilo ali vai te irritando. Você fala, não é possível. O que eu fiz com esse cara? O que aconteceu com esse cara? Não, não é possível. Alguma coisa aconteceu. Não é possível, não é possível, não é possível. Eu vou ter que perguntar pra alguém, né? Você não entra, você vai ter que ir lá pra mim lá. Tipo, o cara, rapaz, mas o que eu vou usar o padrão, cara? Tá estranho, bicho. Certeza, filha. Calça jeans. Dormiu de calça jeans. Só pode. Rapaz, mas toda vez, cara. Toda vez isso. Toda segunda-feira, cara. Olha, eu vou falar pra vocês, bicho. Eu não tô vendo nem. Eu vou falar pra vocês. Cara, eu já venho. Eu venho de boa. Eu vi, eu vi. Só que ele faz isso, cara. Olha a cara dele lá. E aí, pessoal, vamos trabalhar ou não? Ou vai ficar conversando? Pra que? Olha, eu vou falar mais. Rapaz do céu, o que a gente fez, cara? Por que isso? O que? Não, e já é dez horas e ele não tá lá. Ele tá lá, emburrado. Não é possível. Alguém tem que ligar. Alguém vai ter que ligar. Pronto, doutor? Ah, tá. Beleza, então. Beleza. Beleza. Rapaz, fala agora pra você. O telefone tocou. Porra, não. Se não é mais melhor pra nós, eles vão buscar serviço. Ele vai chamar o boy. Ele vai chamar o boy. Rapaz, longe de mim. Longe de mim. Longe de mim. Tomara que seja. Serviço. Pra ele melhorar. Boy, boy. Chama o boy pra mim. Tá? Vou lá agora. Vou lá. Começou a melhorar. Começou a melhorar. Também já é uma senhora. E tá bem, né? Porque? Não é segunda-feira. Pra que isso? Não. Não é se ele tá certo, não. Ele tem um outro lugar. Porque toda segunda-feira. Pra trocar a feia. É possível. Por que isso? Pra quê? Não precisa disso, não. A gente tá aqui, tá tudo trabalhando. Então, tá mais legal. A gente vai fazer os serviços. Não. Olha, eu vou falar pra vocês. Segunda-feira. Segunda-feira. Não é que eu entro, não. Não é possível. Toda segunda-feira. Tomara que melhore. Não. Porque agora, pronto. Ah, já sei. Já sei. Porque ele tá empurrado. Agora, né? Se você sabe. Então, me fala, não é. Pelo menos eu já sei o que vai acontecer. Rapaz, é a cobra. A cobra. Gente, aí vai ser? Gente, segundo a gente chegou que, olha. Quem trabalhou? Tinha serviço, mas ninguém trabalhou. Será que é isso? Não é possível. A cobra? Será? Eu acho que é mesmo. Eu tô falando pra você, ainda bem que você entendeu. Mas vamos ficar de boa. Vamos evitar. Olha, o cara veio, eu vou falar pra você aí. Mas, não acontece pra você aí. Vocês sabem como que é o laboratório. Vocês sabem como que é. Eu tô errado? Então, quem gostou do vídeo. Vou deixar o link aqui, ó. Embaixo. Pra vocês. Pra quem gostou. Clicar gostou. Que vai ter mais. Desses vídeos aqui. Pra ele dar risada. Certo? Então, vou deixar o link da minha página. Página do Facebook. O link do... Do... Do meus trabalhos. O Instagram. Tudo aí. Beleza, galera? Então, dá um joinha aí. Se quem gostou. Te verão cinco joinhas. Nós vamos ter que fazer outro vídeo. Porque segunda-feira. Quem não gostou. O que que eu posso fazer, né? Segunda-feira. Ninguém gosta de nada, não. Ainda mais no laboratório. Cheio de trabalho pra fazer. O que que vocês acham? Até o próximo vídeo, galera. Abração, protéticos.